O Hugo Souza, o Corinthians está tentando acertar logo com o Flamengo, pagar lá os 800 mil euros, porque está pensando no confronto de 1º de setembro. E numa possibilidade da bolinha da Copa do Brasil dos dois. Se não comprar definitivo, o Hugo não vai poder jogar ou tem que pagar a multa. Normalmente a multa é 500 mil euros a 1 milhão de euros. Então é melhor você pegar 800 mil euros e pagar e comprar o cara e poder utilizar como seu jogador, do que pagar essa multa por ter que pagar. Só que aí depende da troca de documento. E o Flamengo, eu duvido que vai mandar o documento. Não vai mandar a chave Pix. Não, pode colocar o dinheiro aqui na conta que eu mando o documento. Não, depois do dia 2 de setembro eu te mando. Depois do dia 2, fecha a janela exatamente nesse período. É, vai fechar no dia 2. Exato. Então para que ele vai fazer isso? Eu imagino que o Flamengo vai dar uma segurada. Provavelmente vai ser isso. O Yuri Alberto e Alex Santana estão em boa recuperação. O Alex talvez não vai precisar dos três meses completos. O Yuri talvez volte antes. Era final de agosto, mas tem alguma chance muito remota de relacionar para o Rio. Mas um pouco mais de chance para terça-feira contra o Red Bull, a volta do Iroberto. E aí essa classe que você está dizendo. Mercado, o Corinthians então acertou a contratação. Até pegar aqui direitinho. José Martínez, volante de marcação. Primeiro volante basicamente. Ele está com 30 anos, joga no Filadélfia Union dos Estados Unidos. É um venezuelano.